Apesar da alerta dos especialistas, a frente fria não foi tão intensa como a de maio, aquele friozão que a gente sentiu, né? A expectativa é de que no final do mês uma nova onda atinja o país e aí sim com maior intensidade. Nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país, as temperaturas estavam baixas durante a madrugada e a expectativa é de que deve continuar assim. Em São Paulo, um homem em situação de rua de 62 anos foi encontrado morto. Segundo a polícia, a causa teria sido o frio. No sul, a prefeitura de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, abriu um espaço de acolhimento com capacidade para abrigar até 150 pessoas. Em algumas regiões do Rio Grande do Sul, a temperatura chegou a 3 graus negativos. Houve registro de geada durante o fim de semana. Essa é a terceira onda de frio no país em seis meses. E a expectativa é de que a quarta, que deve chegar no fim de junho, seja pior que a registrada em maio, quando os termômetros marcaram temperaturas baixas em quase todos os estados brasileiros.